O ex-deputado federal, ex-vereador de Manaus, o ex-deputado de Manaus, Arthur Neto, acabou de chegar aqui no velório, como vocês podem acompanhar nas imagens. Por ali, vocês vão acompanhando o Arthur Neto, recebendo um abraço, um abraço caloroso, de amigos, exatamente da família. Para quem não sabe... Serafim Correia, pode colocar para mim, Tassi, por favor? Muito difícil, o Bisneto era contemporâneo dos meus filhos. Eu lembro que a primeira vez que ele foi ao estádio ver um jogo de futebol, que eu não lembro exatamente entre quem era, mas ele foi comigo e com o Marcelo. Ele era mais ou menos da idade do Rafael, meu filho, que já faleceu. Então, eu me solidarizo com toda a família, mas principalmente com a esposa, com os filhos... Um momento de tristeza, prefeito, senhor que já passou por isso, momento realmente de tristeza, né? É muito triste, muito triste. O Arthur Bisneto era alguém muito querido, muito bem-quisto, uma pessoa amada. E, infelizmente, nos deparamos com essa notícia na tarde de ontem. Fica aqui o registro do nosso voto de pesar, de condolências e de conforto para a família. Obrigado, senhor. A gente ouviu aqui, gente, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, que chega aqui na Assembleia. A gente vai mostrando para vocês um pouco exatamente o movimento aqui na Assembleia. auditório deputado, Berlamino Lins. A gente já conversou com o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Em poucas palavras, ele está solidário à família do ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto. Você vai acompanhando imagens diretamente aqui do auditório da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Gente, ele foi vereador, o Arthur Bisneto foi vereador em 2000, a 2022. Arthur Bisneto iniciou a sua carreira política como vereador de Manaus, onde exerceu um mandato breve, mas significativo também. O deputado, logo em seguida, ele foi eleito como deputado estadual, no ano de 2023 a 2014. Posteriormente, ele foi eleito deputado federal pelo Amazonas, cumprindo três mandatos consecutivos durante o período. Consolidou-se com uma figura influente na política estadual. Depois, o deputado federal foi eleito deputado federal em 2015 a 2019. Em 2014, ele foi eleito deputado federal, tornando-se o mais votado do Estado do Amazonas. Nesse momento, você vai acompanhando o Arthur Neto, ex-prefeito de Manaus, sendo abraçado por amigos, como vocês podem acompanhar nas imagens. O Arthur Bisneto deixa exatamente um casal de filhos, a esposa não sai ali de perto do caixão, como vocês vão acompanhando nas imagens. O Arthur Neto, inclusive, está ali sentado, como vocês podem acompanhar, muito triste, muito debilitado, como vocês podem ver ali nas imagens. É um momento muito triste, gente, para a família do Arthur Neto. Ele que, inclusive, publicou aí na rede social dele a seguinte mensagem. Dá para colocar aí, por favor, a mensagem que ele publicou isso ontem mesmo, assim que ele soube da morte do filho e publicou essa mensagem aí que vocês estão vendo nas imagens. Quero agradecer a todos vocês que estão participando aqui na nossa transmissão. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar a nossa transmissão, que tem sempre como objetivo manter você bem informado de tudo o que acontece em nossa cidade de Manaus. Eu quero ler junto a mensagem que o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, publicou aí no seu Twitter, né? É um antigo Twitter, agora X. Meu filho, Arthur Vigílio do Carmo Ribeiro Bisneto morreu. Vou encontrá-lo em breve. Brevemente. Você pode esperar, meu filho. Sabe que não fujo dos meus compromissos. Aí foi exatamente a palavra do Arthur Neto. Agora eu quero imagens ao vivo aqui do local, tá? Se dá para colocar porque ele vai recebendo abraços, vai recebendo, exatamente, vai recebendo abraços aqui. Dá para colocar aqui, tá? Se por favor, a imagem do Arthur Neto. Esse é um momento muito triste. Esse é um momento muito triste. Obrigado. A gente agradece você que sempre acompanha o nosso material. Esse momento acontece exatamente o velório do ex-deputado federal, Arthur Bisneto. Aqui no auditório, deputado Berlamino Lins, como vocês vão vendo nas imagens. Só fazendo uma correção aqui, gente. Vereador de Manaus, de 2000 a 2022, Arthur Bisneto iniciou sua carreira política como vereador de Manaus, onde exerceu um mandato breve, mas significativo. Deputado estadual de 2003 a 2014, posteriormente foi eleito deputado estadual pelo Amazonas, cumprindo três mandatos consecutivos. Durante esse período consolidou-se como uma figura fluente na política. Deputado federal de 2015 a 2019, vem aqui comigo, porque o governador acaba de chegar aqui. Vamos ouvir aqui o governador do estado do Amazonas, o Wilson Lima, que deverá falar aqui com a imprensa nesse momento. Vamos aqui ouvir o governador Wilson Lima, que acaba de chegar aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. A gente, nesse momento, vai acompanhando aqui, agora sim, a aberticidade. A gente continua acompanhando exatamente o velório aqui do Arthur Bisneto. Aqui você vai acompanhando ali, são imagens diretamente aqui do local. Gente, ele foi também o mais votado, viu? O político mais votado aqui do estado do Amazonas. Deputado federal de 2015 a 2019, em 2014, foi eleito deputado federal, tornando-se o mais votado de seu estado, com 250 mil votos, 250.916 votos. Na Câmara dos Deputados, assumiu vice-liderança no bloco da oposição e foi membro titular da Comissão de Minas Energia. Você vai acompanhando, nesse momento, imagens aqui do local. O Arthur Neto tem... Ele sabe muito bem o quanto essa é uma dor muito grande. O prefeito, abraçando agora o filho do ex-deputado federal, Arthur Bisneto, como vocês podem acompanhar, recebendo o abraço aqui do prefeito. O programa entrevistou... Ele sabe muito bem o quanto é... ...tanto é que ele abraçou bem forte ali o filho do ex-deputado federal. ...o caixão, ela não sai, gente, ela não sai. Desde o primeiro momento que eles chegaram aqui, a família chegou aqui, ela fica ali abraçada exatamente no caixão, ela não sai de jeito nenhum, como vocês podem acompanhar nas imagens. Aí, ó, ela abraça ali o caixão, onde está o esposo dela, o Arthur Bisneto, que foi deputado federal aqui pelo estado do Amazonas. O pai dele sentado ali ao lado do caixão, como vocês podem acompanhar nas imagens. O Arthur Neto recebendo ali abraços, recebendo ali palavras de conforto. Sabemos que não é fácil nesse momento exatamente tão dolorido para a família. Momento realmente muito dolorido mesmo, gente. Só quem já perdeu alguém sabe o quanto é dolorido. E a nossa equipe de reportagem destaca que, segundo informações aqui dos profissionais do cerimonial, o cortejo está previsto para sair às 10 horas e 30 minutos aqui do auditório deputado Berlamino Lynch, que fica na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Eu quero ouvir agora a sonora do ex-prefeito de Manaus. Por favor, coloca para mim a sonora do ex-prefeito de Manaus e atual deputado estadual, Serafim Correia. Segou o áudio. Deputado, esse momento tão difícil, deputado, Serafim, como é que o senhor lembra do Bisneto nesse momento? Muito difícil, o Bisneto era contemporâneo dos meus filhos. Eu lembro que a primeira vez que ele foi ao estádio ver um jogo de futebol, que eu não lembro exatamente entre quem era, mas ele foi comigo e com o Marcelo. Ele era mais ou menos da idade do Rafael, meu filho que já faleceu. Então eu me solidarizo. Obrigado ao ex-prefeito Arthur Vigílio Neto. É no processo político. Deixa de forma muito precoce. Estão aqui os nossos sentimentos de pesar, né? E toda a estrutura do Estado está à disposição para colaborar com aquilo que a gente puder nesse momento difícil, nesse momento de dor para os familiares. Agora, qual é a sua palavra, governador, para o pai do Arthur Bisneto? A gente observa que ele está muito triste, ele chorando muito. É muito complicado, é uma inversão da lógica natural da vida. A nossa equipe de reportagem, inclusive, solidariza nesse momento de dor para a família do Arthur. O ex-deputado federal Arthur Bisneto, a gente vai acompanhando aqui. A movimentação aqui é grande nesse momento. Já começa a ficar bastante movimentado por aqui. Você vai vendo aqui sua imagem diretamente aqui do local, onde acontece o velório do ex-deputado federal. ... ... ... Sabar Reis, prefeito de Manaus, Sarto Neto. O pai do Arthur Bisneto, que é o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto recebendo-lhe o abraço do atual governador do estado do Amazonas. O pai do Arthur Neto, que é o ex-prefeito de Manaus, O pai do Arthur Neto, que é o ex-prefeito de Manaus, O pai do Arthur Neto, que é o ex-prefeito de Manaus, O pai do Arthur Neto, que é o ex-prefeito de Manaus, O Sdb, durante sua trajetória, ocupou cargos como vereador de Manaus, deputado estadual e deputado federal pelo estado do Amazonas. O vereador de Manaus foi muito breve, mas significativo. Deputado estadual de 2003 a 2014. Posteriormente foi eleito. Solidou-se como uma figura influente na política estadual. ...de seu estado com 250.916 votos. A maior votação percentual de um candidato a deputado federal de todo o Brasil, com 15,3% na... ...de Minas Energia e da Comissão de Integração Nacional de Desenvolvimento Regional da Amazônia. Além de suplente da Comissão de... ...movimentação aqui no local. A gente vai... ...e a gente agradece a sua audiência aqui pelo portal ITV CM7 Brasil. ... ... ... E aí